A Saudade Me Traz Eu Bebo Para Esquecer Mas Nem Assim A Saudade Me Traz A Saudade Me Traz Quero Rever Alguém Que Do Meu Coração Não Sabe Eu Vivo Nessa Argonia Sem Fim Eu Canto Eu Bebo Para Esquecer Mas Nem Assim Fala de mim Essa Maldita Saudade Me Devora E Da Agonia Não Consigo Me Livrar Por Isso Eu Canto E Bebo Para Não Chorar E Meu Coração Desabafar Por Isso Eu Canto Por Isso Eu Canto E Debo Para Não Chorar E Meu Coração Desabafar Meu Bem A Saudade Me Traz A Saudade Me Traz Quero Rever Alguém Que Do Meu Coração Desabafar E Do Meu Coração Desabafar E Do Meu Coração Desabafar Eu Vivo Nessa Argonia Sem Fim Eu Canto Eu Bebo Para Esquecer Eu Bebo Para Esquecer Mas Nem Assim Eu Bebo Para Esquecer Canta Mais Uma Pra Mim Eu Bebo Para Esquecer Mas Nem Assim Eu Bebo Para Esquecer Bonito 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 Obrigado.